Olha só, a Teléspita tá soltando muita cartinha e você que já recebeu a sua pode se programar e não deixar tudo em cima da hora, tá certo, Cintia? Exatamente, a Telcentra tá com uma promoção, pra quem já recebeu a cartinha pré-datada, vem, escolhe o aparelho e deixa o primeiro cheque pra data da habilitação. Isso, porque em cima da hora você pode não encontrar o aparelho, né, que você quer. Isso, modelo, acessório, assim, e não fica apertado, né, Debora? Apaga o aparelho agora e quando habilitar vai ter a taxa de habilitação, tudo fica tudo certinho. Tranquilo pra você comprar, e tem outra, hein? Você que não recebeu a sua cartinha da Teléspita, quer comprar o seu celular, então a oportunidade é a seguinte, linhas transferíveis em 3x sem juros, tá certo, Cintia? Isso, no preço à vista, e a intransferível que você transfere após 18 meses em 6x sem juros, e mais o brinde que nós estamos dando. O brinde é o seguinte, você comprando a sua linha com aparelho celular, ganha também esse aparelho sem fio Toshiba pra linhas convencionais, olha que preço então na Telcentra. Tem que falar que assistiu no Shop Tour. É isso aí, e tem também várias promoções na linha de acessórios, dá pra dividir acessórios em até quantas vezes? Acima de 300 reais, tanto o aparelho como o acessório, em até 12 vezes. E tem mais, olha só, o que chegou aqui na Telcentra, o Startup 6000, tá certo? Novidade. Isso, ó, 1650 o preço à vista, também facilita. Também dá pra facilitar, tem toda a linha Motorola, Ericsson, você vai encontrar as melhores marcas aqui na promoção da Telcentra, tá? Acessórios aqui, toda a linha de acessórios, baterias, eles são revendedores também de pages da Teletrim. Isso, inclusive, Débora, nós temos o refinanciamento de linhas convencionais e celulares também, liga que a gente passa maiores informações. Bom, se você tá precisando de dinheiro, é aquela coisa, né? Você vende aqui pra Telcentra, tá certo? Recebe a vista e paga a mesma, pagando em até 25 vezes. Bom, negócio bom é o que não falta, só falta você mesmo aqui. Promoção vai até domingo, segunda, sexta, das 9h às 20h, sábado e domingo, de plantão das 9h às 18h. É super tranquilo, vem até aqui, aquele atendimento de primeira. A Avenida do Jamariz, 27 Moema. Esquina com a Avenida Ibirapuera, liga que a gente passa o estacionamento, telefone 533-6009, na Faria Lima, 1684, telefone 816-7488 e tem assistência técnica pra celulares também. E é credenciada a Teletrim celular, cobrindo qualquer orçamento, tá certo? Isso. Até o sempre.